E aí galera e malta, eu estou de volta, hoje eu vou separar essa ondinha aqui, a Carminha é o nome dela, esse triângulo O mar está bem lento, devagar, então sem corte de hoje, vai ser assim numa pegada lenta E eu queria mesmo mostrar essa onda pra vocês que está aqui dentro da água Vou dar uma dica ou outra, mas o foco mesmo é mostrar essa ondinha triângulo aí que eu me amarro E eu queria fazer aqui um conteúdo legal pra vocês aqui dessa onda, tá bom? Então é isso, tubaria, onda triângulo e diversão, que eu me amarro Bora, que hoje tem Carminha no sem cortes Tá valendo, vou ficar aqui na beirinha esperando a onda Enquanto isso eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês Não falo até que eu fico bem triste quando eu venho pra cá e quando eu vou pra várias, várias, várias praias E aí vai ficar aqui um challenge da gente Que quando a gente vier a surfar galera, levar um pouquinho de lixo Imagina que cada pessoa que está assistindo esse vídeo, se vai pra praia, leva um pouquinho de lixo que consegue levar na mão Ou assim na prancha, porque olha aqui, olha o outro challenge que tem aqui Ali tem um bueiro, vocês já viram aqui a carninha, sabe que eu sempre falo disso aqui e nos outros picos também Olha essa onda, eu vou entrar galera, foi bom hein Uou, olha lá Olha essa, olha essa sério Vou entrar agora Vai Olha essa, olha essa O que é isso? 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 As ondas estão quebrando nessa direção As praias que tem pra lá Praias do futuro tem Ponte metálica também Tudo quebra naquela direção E aqui A gente foi na direção indo Tipo Do horizonte Porque com aquela baixa a gente vai pro outro lado Tá lá tirado Olha a galera aí na onda Eu vou lá pro cantinho Eu vou ter que ficar suspindo aqui em vocês direto Porque Tá meio subiscando E aí E aí? Bom dia Tô aqui gravando aqui um vídeo sem cortes Não pode falar besteira Eu vou aqui pro cantinho Eu só pego uma Um guia mais aqui da parede Aí a praia tipo Minus Eu acho que a praia não tem Sem método É bem fininha Aí o que eu tava falando galera Do lixo Imaginem fazer um challenge Que Cada um Cada um de vocês aí que estão assistindo Levarem Um pouco Um pouco de lixo Quando for ir pra praia Acho que Imaginem Se esse vídeo tiver Duas mil visualizações Duas mil visualizações São duas mil pessoas que levam Um pouquinho de lixo E são vários peixinhos que Que estão Não sobreviver Vários animais dizer Que é aquela Como é desse lixo que Tá Fica na praia Tá E aí galera Tudo bom Galera do crowd E aí Tudo bom Piquendo crowd Que tem Eu falei com eles Pra galera Me deixar onda Quando vier Falei Eu tô filmando E aí Deixou pra mim Deixa eu dar uma limpada Aqui E aí Tem um cuspida Aqui na galera Foi mal Olha lá vem Foi mal Olha ela tá vindo ali Dá pra bater Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Uhuuu! Uhuuu! Ó! Deixaram pro Caramanolo, hein? Rui! É! Tá vindo aí a boa, hein? Ó! Tá passando aí, ó! Tá passando aí, hein? 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 Tchau, tá passando aí. Tá passando aí, hein? Tá passando aí, ó. Tchau, tá passando aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não, 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 não É isso aqui para ele não se sentir Fechou É isso aqui na parede Olha, para quem não sabe, será que tem uma proteção para uma câmera? Olha, para quem não sabe sentar, começar aqui do cantinho, ficar meio ferro sentado aqui Mas depois vai chegando um pouquinho para frente para ficar assim Eu acho que é o Pró, o pesado Pró Mas tem uma galera que uma vez eu postei lá no Instagram e a galera ficou perguntando se... Espera aí galera Você vai bater em, vai vir aqui e vai bater E aí E aí Nossa! Olha aí! Olha a direita Olha! Olha! Sai! Eu quero que essa tua prancha é uma relíquia Tá bom, viu? Olha o obeso aí Irada Já limpadei da leite, galera Espera aí Olha, chegamos aí E aí Carina Maroulo Me bate, ó Tá bom? Tá bom? Quero ver deixar uma boa pra mim, hein Deixa E aí Vá... 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 Não, 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 não Vá... É a onda que eu estou tentando pegar Mas olha, estou em pé É sempre um radinho Olha lá Uhuuu Uhuuu Boa Vou me parar aqui vocês galera, foi mal Tô cuspindo vocês direto Olha, ela vem aqui E essas passas por aqui são boas também Olha, vai ver alguma coisa aí hein Aí também tem que sempre se ligar que essa onda que bate tem que vir um atrás Senão também é tipo, você fica surfando sem rampa É mais nesse tipo de onda galera Muito Esse aqui É aquele sem corte Vai aparecer, vou publicar depois Vou publicar daqui umas semanas Na novela? É, lá na novela Tu assiste a novela? Claro Irado Irado Oh Olha A novela aí hein Rosito Nossa Uhuuu 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 Oh galera Viu essa? Não tinha outra onda ali Aí ela tipo, não tinha rampa A onda ficou só, eu acho, gorda E aí, Gernaldo? Tudo bom? Eu quero me pegar uma boa Vocês estão curtindo o vídeo, estão gostando Ah, eu não esqueço de falar, galera Se inscrever no canal, se você não é inscrito Ainda aqui no minuto... Deixa eu ver, sei lá, no minuto 20 Daí está 18, por aí, né? Que tem a introdução Deixa aí a... Bota o hashtag aqui do minuto Que está agora E fala Eu estava assistindo, Bela E se inscreve, né? Se não é inscrito Galera aí que não é inscrito, se inscrever Se ficar amarradona, me motiva a fazer mais vídeos E continuar aqui o projeto Que o meu projeto é... Pra motivar vocês aí a surfarem Porque sempre que nunca surfaram É... Mostrar que é acessível, que é divertido Que o boro gosta da competição O boro gosta da diversão Então... É... É esse o meu objetivo, né? Pra quem não sabe Conhece minha vida inteira foi de atleta profissional De competição Então... Opa! Boa! Então eu vi muitas pessoas Muito ligadas à competição E a competição é um pedacinho Muito pequenininho Do boro gordo Acho que isso aqui Que eu estou mostrando aqui pra vocês É o mais mágico É o que... Tem que eu valho muito a pequenininha Ó! Uh! 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 Tá bem, Valdirinha? Tá bem? Tô! Nossa, que fordão! Caraca! Olha que eu tô arrumando aqui meu biquini Que agora eu explodiu pra caramba Mas não cheguei na... Há tempo pra rampa Se chegar no timezinho certo Espera que eu vou Dar costume em vocês de novo Foi bom, foi bom Então, ó Ela... Essa é a minha Eu vou ficar filmando, vocês vão ficar filmando com a minha cara, tá? Pra vocês ficam tipo Ai, bela Tipo de cansados na minha cara Eu vou ficar filmando assim falando, tá bom? Mas você tava dizendo? Deu certo? Deu certo não, cara Não! Tá de boa Essa onda, agora que veio de trás Que tava a última que eu fui Era um tempinho Um pouquinho mais... Mais... De... Chegar, tipo, antes Ela tava um pouco fechada Então... Pra pegar um bodyboard O time é super importante E o time... Não se preocupem... Eu vou... Eu vou aqui... Olhar pra vocês agora É... Não se preocupem que o timing vocês... Que é o tempo, né? Da onda Vocês conseguem ir com... Com o tempo Essa experiência Então... Quanto mais vocês... Vocês... Estiverem na água Mais... Mesmo uma pequenininha, galera Tipo a galera dizer Ah, hoje tá ruim Eu não vou não Vá, qualquer onda que... Que tiver... Até não tiver onda Só pra remar Oh! Já sai! Então que tava falando É... Por isso que tá remando Porque... A remada no bodyboard É tipo uma coisa... É diferente do surf Então se vocês tão vendo aí Assistindo os vídeos de surf Pra aprender a remar É uma remada completamente diferente Vocês tão aprendendo a remada de surf É... Vai dificultar um pouquinho A aprendizado de vocês Então é super importante Vocês remarem bem Tarem na água... É... Aí pra... Peraí... 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 Tentei flipar ali Oh! Tentei flipar ali A CIDADE NO BRASIL 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 Caralho! Deixar a loja ai! Ó, talvez ela soa daqui ai! Vamos ver? Caralho! Ah, cochecheche Veio aqui quando vem essa onda As vezes é loteria Você tá assim no crowd Ai você vai apostar nessa Quando você tá Se você está ocupando só, aí dá para você escolher, né? Mas eu estava ali já um tempo banhando e eu preferi provar essa. Mas ela não tinha aquela onda daqui. Então ela fica super cheia a onda. Então, para a Body Bomb, não é uma onda ideal para fazer grandes manobras. Já falei as coisas recentes e tal, mas eu estou mais na procura do... Manobram, não Manobraera, que eu vou. Vou dar uma remada ali, para o canto. Deixa eu dar uma cuspida em vocês. Espera aí. Desculpa. Vou dar uma remada para lá para o canto, pegar mais uma e vou finalizar o vídeo. Ah, deixa aqui embaixo o que vocês querem aprender. E se vocês gostam desses vídeos sem tantas dicas, né? Mas mostrando a onda... A gente está conversando. E deixa aqui embaixo o que eu procuro onde. Tá bom? E aí, Paulinha? Vamos! Eu te atropelei ali naquela onda. Não? Foi de boa? Foi de boa. Da bela carninha foda. Vou ali para o cantinho para ver se eu pego uma arolinha. Estou gravando sem corte. Aquele vídeo, é, que não corta. Aproveita. Então, você está indo sem corte. Então, eu vou... Que beleza, valeu! Vai! Vou ali para o cantinho agora. Vou pegar uma... Ah! Sabe uma dica aqui legal para eu dar para vocês? É uma dica em remada. Tem muita gente que pega um desgordo gordo e fica remando só com o pé de pato. Eu estou gravando aqui. Como eu estou com a mão aqui segurando a câmera, né? Agora... Aí, até... Sabe o que eu falei? Não posso focar? Foca! Como eu estou usando aqui uma mão para segurar a câmera, Eu não estou remando com os dois braços. Mas eu remo muito com os dois braços. E isso ajuda muito, tipo, você ganhar musculatura de ombros, do core também, né? E é que é fundamental na hora que você está na onda. Então, assim, reme mais com o braço. É uma dica, super dica que eu deixei aí para vocês. Vocês ficaram se policiando quando estivessem falando? Se está remando só com o pé de pato? Ou se está remando com o braço. Até não mais pequeno mesmo. Tenta remar mais com o braço também, sabe? Porque é muito confortável remar com o pé de pato, né? Porque eu estou assim... Então, as pessoas têm uma tendência a ficar remando só com o pé de pato. E, às vezes, numa um pouco mais power, tem dificuldade de entrar. E, às vezes, tipo, numa onda... Tem dificuldade também de fazer a postura correta e tal. Então, fiquei a dica. Remar mais com o braço. Aí, que eu entrei sem querer no outro assunto. É que... Já estou aqui esperando, sabe, galera? Eu estou falando aqui que eu vou te falar. Tem gente que me pergunta sobre o que eu uso para... Como é que eu faço a imagem, né? Daqui quando eu estou... Na... Iu-hu! Ó! Eita! Eita! Vai bater com um, hein? Mas, é suposto que eu posso ficar longe e depois eu fico segurando ele quando eu estou falando de vocês. Tá? Obrigada. Ó! 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 É uma cuspida que eu dou aqui, pra alivicar as gotas. Ó! 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 prepare mas e ai hein Geraldo prepare ai olha essa talvez olha essa talvez oh oh isso vai em oh ah tem que vir ao trem, todo mundo pegou oh 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 parece que eu deixei a onda poxa galera pega um ta enchendo ainda essa onda ta um pouquinho gorda ela não bate com a outra ali precisa pegar a saideira ai pra gente terminar um vídeo aqui com grande estilo vou deixar pra mim e ai 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 e ai e ai e ai oh ta querendo vinho ali mas não ta batendo aqui com força ai como é que foi tu a turma? foi boa? foi boa? foi boa? foi boa? foi boa? foi boa? Caraca, ou ela fecha muito, ou ela abre muito, o time dela tá difícil Você deu pra escutado e falou que as três boas que ele pegou ele não acessou sempre E o Ruanzito ali, ó galera Ele quebra, viu? É não, Juan? Tu não quebra? E a Mimi, pra vocês que não sabem, é a minha sobrinha, ela Minizinha, tá aí meus dedos comigo Né Mimi? É, você não é que tu conta, não deixe nenhum pra mim, né? Tá bom Toma, não pare de falar, né? A gente tava na galera, tá todo mundo, meu irmão, mas ela fala não pare de falar Agora eu vou pegar a saideira aqui pra gente Vocês estão já de sato cheio de mim É todo mundo já, bela, para de falar, pelo amor de Deus Vou pegar uma voazinha que bate aqui E se vá pra ali que eu faço uma manobra legal Aí pra gente terminar o vídeo Como eu tinha falado no começo do vídeo, tá bem lento Agora quando eu entrei, tá menos lento do que quando eu tava olhando lá Mas tipo, ainda tá bem lento A gente tá falando lá, eu tô sentada aqui, ó E aí galera, aqui ó Desse atuado aqui é uma... É tipo uma... Uma parada que eu sei se é barco Aí quando tipo, posta as fotos no Instagram e isso A galera vê uns barcos ali É tipo, a galera faz reforma de barco e tudo É uma... É uma jornada privada aqui A gente não pode entrar, né? Pra cá Tem galera que pula aqui às vezes Mas é corredido Tipo, com os guardas pegarem É tipo, vai dar BO Poxa Poxa Ó Tá todo mundo boiando aí Vocês estão em pé aí, não? Tá em pé? Não Tá em pé? Tá em pé? É raso Você vê o que? Carlinho é rasinho Nossa, agora vem, hein? Agora vem, hein? Uhul Uhul Tá em pé? Tá em pé? É... O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.